Música Muito bem vindos amigos e amigas internautas, esse é o meu, o seu, o nosso cenário geek. Nesses próximos 4 programas que nós teremos no decorrer das semanas, a gente vai apresentar onde a galera de Icaruaru e região consegue encontrar um mundo geek aqui, onde eles conseguem comprar HQ, action figures, quadros, relógios, jogos, ou seja, muito e muita coisa. É só em Icaruaru que tem? Não, em muito lugar tem, mas a gente vai fazer aqui em Icaruaru. A gente sabe que Recife tem muita opção, inclusive esse final de semana eu fui nos Cebos lá de Recife, consegui muito material que eu não tinha na coleção e consegui algumas relíquias que eu não tinha. Mas hoje a gente vai falar sobre Icaruaru, é a capital do forró. É isso mesmo pessoal, Icaruaru, capital do forró, também o segundo local mais geek do Brasil. Então não perde tempo, o primeiro programa que é esse de hoje, a gente vai falar de uma loja que inaugurou recentemente agora, que é o Planeta Geek. Dá uma olhada no Planeta Geek, curte a matéria. O Planeta Geek não poderia ser diferente, a mais nova loja geek de Icaruaru, onde a gente vai apresentar em quatro programas, tudo, mas tudo mesmo, o que tem de geek na nossa cidade. E a gente tá aqui com o Johnny Pimentel, que é um dos proprietários da loja Planeta Geek. Quando foi que vocês abriram a loja aqui em Icaruaru? Nós abrimos sexta-feira passada, estamos fazendo uma semana hoje. Estamos aqui ao lado dos Correios, na rua principal do centro. Como a galera já viu o cenário geek, a gente fazendo uma reportagem lá no FIG, que, diga-se de passagem, nunca eu iria imaginar encontrar alguma coisa geek em pleno FIG. Mas tinha lá vocês, vocês têm uma loja também em Garanhuns, não é isso? Nós temos uma rede em Garanhuns, também temos em Sais. E a ideia de vocês, no caso, é propagar esse Geek nas duas cidades, ou tem ideia futura de expandir para outras cidades também? Temos sim. Principalmente nas cidades menores, né? Que não tem esse público, não tem essa rede que alcança todos os locais. Então a gente tá disponível para lugares menores, para depois, e aí para lugares maiores. E o carro-chefe aqui do Planeta Geek, o que é que você pode dizer? Jimson, o que mais vende é isso. O que é o carro-chefe de vocês? Sem dúvida, as canecas. Com certeza, é um dos produtos que mais saem, e é bem personalizado e bem diferenciado. E a galera também pode pedir qualquer tipo de caneca, né? Se gostar de alguma imagem, pode pedir outras imagens que vocês fazem também. Nossa especialidade é fazer o Geek ser mais feliz ainda, porque a gente faz qualquer tema, qualquer filme, qualquer série. Caruaru tava precisando de um lugar assim para dizer Geek, escolha como é que você quer ser. Você vai ser da forma que você desejar aqui no Planeta Geek. Geek, escolha como é que você quer ser. Daqui a pouquinho a gente vem para o Classificados Geek, de onde vai trazer três super ofertas para quem assiste o cenário Geek aqui, com preços especiais. Geek, escolha como é que você quer ser. Nós temos aqui as canecas. Quem vier vai ter um item muito especial, um desconto muito especial, de mais de 20%. Não dá para perder. Qualquer caneca que ele vier aqui, ele tem 20% de desconto. 20% de desconto. Segundo item da promoção. Almofada. Qualquer almofada que você escolher 20% também é almofada. E quais são os temas das almofadas que tem aqui, Johnny? Além dos personalizados, também temos variados temas, de filmes, de séries, de animes, desenhos e aí vai. Terceiro item da promoção. Os quadros. Qualquer quadro que você escolher também terá 20% de desconto. E os quadros também tem aquele belo diferencial, que é o cliente chega aqui e o quadro que quiser vocês fazem. Isso, exatamente. Personalizável. Muito, muito, muito legal. E aqui na loja já tem uma variedade muito grande. Tem, tem sim. E vai chegar bastante coisa. E como esse é o primeiro programa que a gente está fazendo essa série de matérias de onde encontra o Mundo Geek aqui, o Planeta Geek vai fazer uma super, hiper, mega promoção. O que é essa promoção, Johnny? Na compra dos três itens, você ganha 25% no total. É muito legal. Quer dizer que, não satisfeito em dar desconto unitário, você está fazendo aqui, quem levar o kit todo, ganha um desconto a mais. Com certeza, 25%. Em tudo, já. Não vamos perder essa, né? Está aí o kitão bonitão. Vem para cá. Planeta Geek é o lugar onde você compra produtos maravilhosos. Os produtos que aí o Planeta Geek está oferecendo para vocês, tá? Só vale essa promoção que vai ser apresentada entre o dia 7 e o dia 13 de setembro. Se acabar, acabou. Só vale por uma semana. Então aproveita as super promoções aí que o Classificados Geek, junto com o Cenário Geek, está trazendo para você. Ah, como é que eu faço para aproveitar essa promoção? É bem simples. Você tem que ir na loja e dizer Eu assisto o Cenário Geek via promoção de vocês e quero comprar o produto. Vamos torcer para que tenha no estoque, tá? Se não tiver, paciência. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Primeiro programa aí com o Planeta Geek, abrindo uma série de quatro programas sobre onde a gente encontra o mundo geek aqui em Caruaru. Então, a gente se vê semana que vem. Eu sou Jimson Coutinho e esse é o Cenário Geek. Fiquem com Deus e até a próxima. I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me Goodbye TVCreativa.com